Chegou o cartão de identificação que foi feito especialmente para você, que é PROS. Um cartão cheio de vantagens. Com ele você comprova seu registro de filiação partidária e tem acesso a um programa de benefícios que vai lhe dar descontos especiais. Descontos para você economizar. Nos melhores sites de compras online. Nas principais instituições de ensino do Brasil. Nos cinemas, nos postos de gasolina e numa ampla rede de lojas e serviços. A economia é na hora. A vantagem é toda para você. Mostre que você é um PROS e adquira o seu cartão de identificação. Acesse o nosso site e escolha o plano de benefícios PROS MasterClean. E com menos de R$ 1,00 por dia. Você também pode adicionar ao seu cartão a cobertura de um plano de seguro de acidentes e auxílio funeral. Só quem é PROS pode ter um cartão igual a este. Faça o seu cartão agora mesmo. E tenha o PROS ao seu lado. O tempo todo. PROS, Partido Republicano da Ordem Social.